Ah, alguém entrou no meu lugar já, alguém entrou no meu lugar já Entrou o bot, foi o bot Mas eu não consigo dar join, eu não consigo dar join Ah, o Onix Rafa entrou Ah, é o Onix Rafa Ah, filho da puta, pede pra ele sair aí Sai na frente, seu imbecil Levantou, é minha Eu não consigo, eu não sei nem mandar mensagem no chat Enquanto acaba aí, eu vou pegar um pão 20 segundos Levantou, é minha Ah, vem, 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 vem Vai que dá pra fazer mais um Dá pra fazer mais um fácil Cruza, 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 Jet, cruza, Jet É só voar Nossa, ia entrar, ia entrar, ia entrar, ia entrar, ia entrar, ia entrar Acabou, dei preparado E aí? Tamo nessa O que? Ele realmente tá no outro time 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 Ele tá com o cara fatal, velho What the fuck? O cara não se traiu Meu Deus do nada, por que eu tenho no outro time? Pera aí, pera aí, o que que tá acontecendo aqui? O cara traiu a gente, né mano? Mano, isso não tem lógica nenhuma Ah, não, ah não, caiu tudo aqui de novo Vai tomar no cu O cara só cai O meu jogo crashou Vai, levanta, levanta, levanta Mas você me atrapalhou, seu filho da puta Você sabe que isso aqui é estratégia, né? Eu entrei no time deles justamente pra cair Não consegui Ah, já era Meu Deus Caralho, a bola não entra Entam É tu, hein? É tua, é tua É tua, é tua Vai, vai, é tua, é tua Ah, caralho Não tinha como, mano Tava muito atrás É porque o Alan é comia de boost Ah, quando acontece isso é muito bom Porque a bola sobra E eu consigo fazer uma play of the game, tá ligado? Cadê a play of the game? Não deu Porque largou, mas Ai, entrou o Zed Que isso? O laço do Zed É, realmente foi do Zed o gol Realmente foi do Zed Opa Opa Vou cruzar, hein, vou cruzar Cruzamento lindo, cruzamento lindo Eu cruzei mais ou menos Porque eu não tinha boost Senão ia ser um belo cruzamento Nossa, mano Tô sendo agredido, sou Neymar Vai, Jequinha Olha a dividida, olha a dividida Nossa, dividiu, dividiu É o que, matemático? Toda hora tá dividindo alguma coisa aí, mano Cuidado, Zed tá vindo com tudo Sai voando, mas sai perigoso Nossa, tomaste O jogo é muito bom, velho Você tá louco, faz muito tempo que eu não jogava Tô feliz Ai Botei no meio demais Puta, mano Foi mal, vacilei Relaxa, caralho É tu, hein, Alan Vai É Ele não foi Nossa, você é um ridículo do caralho, velho Caralho, aí, velho Tudo calculado, mano Mais um pra fazer sete, pelo amor de Deus Cruzou, cruzou Vai, vai, cruza, cruza Linda Ah, não Foi uma bela tirada O cara previu meus movimentos ali de forma que eu não previu os dele Jéssica, tira Jéssica É agora, é agora, é agora 6 a 1, tá bom, tá bom Também não vamos ser a Alemanha também É da Jéssica, hein É da Jéssica, hein Boa, Jéssica Tá coçando, tá coçando Parou Parou Quase, quase, quase Se tivesse um pouco mais alto Tá faltando 10 zaga Tá faltando 10 zaga Eu tô, eu tô no gol Tô no gol, tô no gol, tô no gol Tá tranquilo Tá, gol, gol, gol Caralho, como vocês sabiam Entregaram, 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 velho É do Celtic Lançada Calma, tô no gol, tô no gol, tá tranquilo Botei pro meio Gol da Jéssica, gol da Jéssica Ah, meu Deus Virou minguada Nossa, segurou Boa, boa, boa Nossa, o cara, nossa Se não tivesse batido em mim ali Que carinha, que carinha LINDAAAAAAA Vai o Jéssica É da Jéssica É da Jéssica Vai ela, vai ela, vai ela Não, relaxa, relaxa, deixa ele chutado Relaxa, relaxa Teve um contraste ali Ah, eu errei a bola também Me destruíram, me destruíram Não, 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 falta Falta, vai Cadê o VAR É isso aí, o juiz não vê Ô, não vê eu passando reto aí agora não O cara passou Selvete, selvete Bora achar Nossa, esta bola é muito minha Ou não, né Infelizmente, eu gostaria Vai ela Calma Ei, ei, ei Ai, me dá até um negócio Eu percebi, você tem um ataquezinho Ah, eu vou, eu vou Faltou o voador Nossa, não Nossa, os caras empataram Tamo tendo um problema aí de comunicação, mano A Jessica quase tirou Ah, é tua, é tua Vou deixar ele chutar Ah, caralho Relaxa, relaxa, tá de boa Aí, ó, tudo bem de boa Aí, ó Telo pai, telo pai, telo pai, telo pai, telo pai Que isso? Quase, quase Viu como dá bom? Viu como dá bom? Infelizmente, não sei como faz Como faz o quê? Voa Bala cruzou Quase Passei além do que eu deveria, mano Meu timing da bola não tá perfeito ainda Fatiou Passou Finalizou, finalizou demais Nossa, Jessica Que jogada, hein, mano É, mas eu não tava preparado pra isso Agora não tem boost Pra mim Jessica, bota pro meio Linda, linda Só fazer Só fazer Feito Feito demais Eu te empurrei Eu te empurrei Eu empurrei Eu chutei o cara, ó Olha eu chutando o calango Olha a estratégia A estratégia do chute amigo, ó Olha o chute do chute amigo, ó POU O cara derrapando O cara todo torto, mano Mandei pro meio É, mas não tinha... Foi muito Não, tranquilo, sem problema Jessica, você vai botar? Você vai botar? Ixi, meu Pera aí, cara Que isso? Que isso, velho? Que jogo é esse? Bota só o Zed Tá com problema de delay ali Deixa eu falar pra ele Vamos, imbecil Ah, não falou no jogo, não Eita Que que vai? Vou eu, vou eu Dada dividida, obrigado Meu Deus, os caras tão machucando Para de machucar Tem um cruzamento 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 Não precisa de cruzamento Porra nenhuma Que eu faço sozinho Ele começou a falar japonês No meio Mano, eu ia pegar a porra O cara roubou O próprio cruzamento Ele Olha eu cheguei ali, mano Ele roubou O próprio cruzamento Tem um pulga Tem como, mano? Tem pulga? Tem Você é um gatinho O filho da puta roubando Pera aí a bola, mano Fazer o que? Senta aí em silêncio Meditar Mano, cruza Bota essa bola na área Bota essa pelota na área Tá na área Tá na área Tá na área Tá na área Já tá Botei demais Vou cruzar Que? Ah não, merda Que essa ginga não usa não, mano? Meu jogo baixou de novo Só para deixar claro Ah não, é possível Eu juro por tudo Eu juro por tudo Nossa, mas no meu carro tem uma aderência Esse motão Meneu Nossa Vou ficar na banheira Mas a gente tem que jogar futebol, velho Que? Nossa, fui Shield pra mim agora que Nossa, tá feito Tá feito Não é possível que não faça Não fez Não fez mesmo MES Não consegui Perdi os controles Perdeu os controles no meio do jogo Eu tentei defender mas vacilei muito Nossa Nossa, caralho Nossa, velho Tá feito, tá feito É nossa Não tá, não tá Não tá, não tá Não tá Pegou? Meu Deus Isso não existe Esse campo é bem especialidade De noite ainda O sol não bate no olho Esse daqui é da Jéssica, né? O Celt saiu Não, tô no outro time Ah, mas é pra mostrar que eu tô aqui pra vencer mesmo Celt Me desculpa, mas você vai sentir como é jogar com o Neymalan Será? Tá Tô vendo esse Neymalan aí O que que você falou? Ah, tá aí Cadê meu time também, né, velho? Levantei, levantei, levantei Tentei dar uma putada na bola Ah, tô ficando tonto Nossa, foi agredida A Jéssica é agredida É, tá difícil, né, mano Esse juiz aí não dá falta Acabou minha boost Eu buguei Eu buguei Eu buguei NÃO Eu tô com problema, meu mouse Seu mouse Nossa, essa foi bonita, hein Jéssica, é tua Valeu, valeu, Alan Valeu, valeu pelo gol Ah, mano, eu pensei que você... Eu não acredito que eu errei Eu não acredito que eu errei Eu não entendi que foi Nossa, eu fiquei nervoso Desculpa MEU DEUS Meu Deus Que linda O cara resolve fazer um gol Mano, olha isso O cara foi até o céu Não, o cara não fez um gol o jogo inteiro Daí do nada Esse é meu time Que orgulho, caralho Jéssica Vai, Jéssica E agora, hein? Eu confronto Boa dividida, Jéssica Ai, meu Deus Eu tô com o coração muito forte Mano, que que é isso? Meu carro às vezes tem Alzheimer, velho Minha avó também Você não tem o seu centroavante aqui? Que sempre te passa as bolas? Aí fica difícil mesmo Ah, não Você não falou que você passa as bolas pra mim Eu passo todas as bolas É verdade, é verdade Sem problema, sem problema Nossa, Alan Vai tomar no teu cu Nossa, o cara é ridículo O cara é ridículo Ele estava assim, a gente passeando Ih, gente, deu ruim pra vocês aí? Eu não tô no time Me convido pro time Me convido pro time Me convido pro time Que eu não tô no time Tá, deixa os felbidos sem time então Ah, é pra vocês tomarem um couro de novo? Igual vocês tomarem agora? Nossa, ele do cara tá louco O cara está completamente maluco Dois a zero, dois a zero Cruzou, cruzou Cruzou bonito Peraí que não tinha ninguém Tá lá, 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 tá lá Nossa, se eu tivesse boost ia ser um golaço, mano Eu levalei a bola tão gostosa Foi gol dele, viu Nossa, não tinha que fazer Você voou completamente errado, mano Voou todo torto, mano Foi triste Ele só deu uma pimpadinha no ar e voltou Caiu o que, mano? Salvei E agora? Fudeu Beleza, Marcela Mandou bem, Marcela Golaço Filha da puta, você acha que ele não tinha como tirar a cara? Não tava aqui, mano Ó, bicicleta ganha até pontos por usar bicicleta Até porque, né O mundo tá cheio de poluição hoje em dia Não Caralho, os caras tão muito hard, velho Eu falo mesmo, não é um acerto que tira todos os seus erros Ai, ó, ó Ó, ó Ó, tem por... Ô, Tite Tite Vamo trocar Vamo fazer a substituição Gol Tá lá, rola Marcela Eu nunca critiquei Nunca falei da Marcela Marcela é minha irmã Vai, Jéssica O que? Isso é o couro, mano? Pertatônides aqui Ih, virou passei Aí, virou passei Passearam em nós Passearam em nós Não, o próximo jogo é que é a final da copa É, é Agora tá valendo de verdade Agora tá valendo de verdade Isso aí foi só pra destabilizar Só pra eles acharem que eles tão ganhando Exato, exato, exato Nossa, em Toca Eu nunca perdi em Toca Eu nunca perdi em Toca Saiu na Aracara, igual Isso aí é verdade Isso aí é muito divertido, mano Por quê? Engraçado Cruzei Nossa, não é que ele cruzou mesmo? Eu espero que for lá no que ele nunca... Ah lá, tá lá Eu nem tava vindo, eu nem tava vindo Tchau 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 Tchau